E aqui nós vamos falar do caso de transporte. Esta caída é um 18.2% de quase 20% de todo o paquete de produtos. E essa média é parte de transporte dentro. É um peso muito grande. Logicamente, essa é a parte mais pequena. É parte de um lugar, água, eletricidade, gás, tudo o gasto relacionado com o lugar. E tanto também, lógicamente, o preço que você paga se você paga, se você paga para a hipoteca. Tudo isso aqui tem um componente de quase 26% de todo o produto que eu vou pedir. Assim que você chega na diferença de preço e assim que você chega na calculação de inflação em um país. Então, o que eu quero trazer em frente de um grupo assim grande de produtos. Então, se nós preparar todos os produtos de comida e bebida, bebida alcohólico, não alcohólico, Paya, tudo o que nós estamos precisando de pia. Água corrente de bocas, no? Então, se nós precisamos de pia. Mas se nós precisamos de pia. Se nós precisamos de pia. Tudo o que nós estamos gastando no transporte. Quanto é produto aqui? É produto que é importado. É praticamente que nós precisamos de produto, de mí, de inflação. Porque a gente não precisa de produto que nós não estamos gastando no arroba. Quando a gente não está disponível no arroba, que nós estamos gastando. Para seu serviço, esta única coisa, praticamente, do origem que nós estamos vivendo turismo. Prácticamente, de serviço. Esta única coisa para onde está produzido. E aí, mesmo mês. Mas a gente precisa de calculação de inflação, vai dar produto. Então, se não sai, não importa a grande parte dos saque, e me lembro, por exemplo, do caso de transporte, do caso de caça, um caça, a mí, se lógicamente, você paga um renda, mas do caso de transporte, você paga um 20%, então, dado o momento de transporte, um dia, você paga um fluxo, e caça, praticamente, se me aconselha a pagar o caça, por exemplo, em 1.500 e 1.000 aqui, e no dezembro, outro ano, ainda está pagando, praticamente, um imenso preço. O preço está ficando fico, mas tem preço com o fluxo de roupa, e, vamos dizer, no caso aqui, o preço está fluxo de roupa, pelo qual, vamos dizer, no caso de seis dias, o que se chama core inflation, é a curva calcular a inflação, eliminando o fator, o produto, o produto aqui, com o preço está fluxo demasiado. E, também, isso também, de caso aqui, é parte, não tem um preço muito volátil, moveção muito muito drástica, está, mais tanto, comenda e energia. Então, energia, bem, é parte de gasolina, é parte de, praticamente, água corrente, está, um pouco, mantenendo um preço, agora que não fica fico, mas antes não estava assim. E, então, eu vou mostrar também um preço aqui. Pois, não tem que ver, não tem que calcular, de caso aqui, se vai até calcular uma inflação.